Tô esperando dia de glória até agora Olha quem tá comendo aqui, calma, gente Acordamos, amiga, acordamos, acordamos Gente, bate em Pamela, faz tudo Ela não acorda, faz nada O vídeo chegou de manhã Mandou a gente levantar pra jogar vôlei Falando ao Tasso E ela nem aí Não acorda de jeito nenhum, não tem quem faça Não tem quem faça acordar ela Eu tossi, eu fiz tudo Levantei, fiz xixi, tomei café na cama Ela do jeito que tava, ficou Preocupada, dormi assim Tá se almoçando, né, Aleph? Nossa, né Quanto é linda da sua mãe Olha quem tomou banhote, que tá chulosa, que tá chulosa, que tá beijando a mãe dela Olha que ela fica me segurando aqui, ó Meu amor, mamãe tava com saudade demais de você, princesa Tanto beijo, tanto beijo, tanto beijo Vai ver o cabelo Meu povo, ó meu cabelo natural Sem mega Ainda tem que ir pra trás Olha De cabelo, menina Bem limpinho Ele já dá uma renovada na pessoa, meu pai Ela tá brigando com o travesseiro Ela tá batendo no travesseiro Ela tá... Ai, que babu no meu braço Ai, quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Você quer brincar este ano? Você quer brinque? Você quer quer brincar? Seu olho brilhou Será que você... Um jumbi? Será que você é um ET? A minha mãe, minha mãe, minha mãe é louca Minha mãe é louca Minha cega é louca Ai, fresca É, menina Pra bagunçar tudo Pra bagunçar tudo Pra só arrumar Ai, ai, as patas, as patas Ai, meu amor Ai, que é o amor da sua Ai, fresca Agora ela tá me atacando Ei, para Tá me atacando com muitos beijos É É que amo também Não, é muito beijo Muito beijo Ela tá fazendo tudo isso Porque ela quer que ligue o ar condicionado, né? Vou ligar pra você Vou ligar, brigar, brigar Agora ela acabou de jogar o travesseiro pro pai dele Aquele travesseiro de corpo no chão E tá olhando pra ele Ó, pelo espelho Cadê? Chega, nem eu tô vendo Ó, ela olhando pelo espelho Agora ela vai querer ir lá embaixo Ei Faz venta que eu não uso esse filtro Só usava esse filtro Só dava ele, menina Que ele dá até uma cor assim na minha boca Que tá totalmente branca Esse cabelo ficou todo vermelho Você sabia que é pra mim fazer o que você fez, moço? O que, moço? Em cinco quilômetros Meu pai reclamou no trânsito Dá pra dançar, hein? Dá pra dançar, hein? Dá pra chorar, dá pra dançar Chorar, dançar coladinho Dá pra tomar uma pensando Na sofrência Na sofrência Ó, não quer não, é mãe? Vou botar pro pastor E sobre essa música, gente A gente está próximo, tá? De lançar ela Eu acredito que amanhã Será, Leandro? Amanhã já dá pra falar a data Essa semana já sai Essa semana Essa semana essa música sai, gente Essa semana Então fiquem atentos Diz que eu vou lançar Faz tempo que eu vou falar essa música Faz tempo, faz tempo E como é que fala? Só que tem um porém Que eu já tenho falado com vocês Ela não vai ter clipe Por enquanto Justamente porque não tem como Eu tô ainda em recuperação E tal e tudo mais Porque quer lançar logo E eu quero lançar logo Porque ela é uma música muito boa A gente adora ela A gente adora essa música E eu tô louca pra lançar O Vitor sabe ela de trás pra frente Ele ama Ele ama essa música Mas mesmo só o Lyric Sendo o Lyric Sem ser clipe Eu quero lançar mesmo assim Eu tenho certeza que vocês vão amar Eu tenho certeza que vocês vão amar Eu tenho certeza que vocês vão amar O cara pegou um drone e botou o drone pra filmar lá na cidade Meu amigo O cara tá correndo Meu Deus Vai pegando O drone foi Foi verdade E eu digo E eu digo Lá vem ele vai pegar O cara dizia assim Ele tá atirando na gente Vai pegar o colo aí Quanto nem na rua E aí Abre aí pro Leandro mamãe Comprei um negócio pra tio Eita, a feira é minha Como é, pai? Eita Como é, pai? Oxi Oxi, vai Oxi E levantar, tomar banho e drenagem Aí volta Eu não mostrei o resultado pra vocês ainda Mas eu vou soltar no canal do Youtube Em breve É porque eu ainda tô no processo e tal Já tá montando a árvore Mande notícias Do mundo de lá Diz quem vinha Do seu abraço Chegando Anunciar Data agora Eu lanço, mãe? Sim Eu lanço, Leandro? Eu lanço, papai? Sim Então próximo stories Data, horário, aonde, como, que horas? Como assim? Aonde encontro? O que vai acontecer? Como assim? No próximo stories Você acompanha Eu tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Tô ansiosa Tô tudo Tô mistura grande Vamos lançar, gente O remix de Pati Música de Izzy Ela reina Embrega romântico De favela Pois a mulher foda Que eu venho falando Que não sei o que Que bababá Que é linda Que canta pra caramba Que é uma inspiração É a Izzy, gente É a Izzy É a Izzy Eu fico meditando no Instagram dela Vendo ela cantar Como que ela canta tão bem Como os trabalhos dela são incríveis Então eu vi uma oportunidade Da gente lançar Um remix nessa música Eu já tava afim De querer uma música romântica Que relembrasse também Os tempos de baralho do amor Então Vem aí E nada melhor do que fazer com ela Super inspiradora Inteligente A gente conversa horrores Assim Sobre a música Tô doida pra conhecer ela Pra existir Que a gente já desconhece Ela mora fora do Brasil E... Mas eu acredito Que esse encontro vem Esse encontro vai ter que vir Já deixei bem claro pra ela Que eu não quero remix Só não, tá amor? Quero música Só de nós duas também Exclusiva Inédita Aquelas coisas todas E... Vamos ver, né? Vai que a gente consiga também Fazer o clipe Desse remix Ninguém sabe O que pode acontecer Então é isso Anunciamos Dia 10 Tem lançamento De música nova Não é clipe É lyric É clipe não É lyric Mas tá tudo muito lindo Tá da hora Vocês vão gostar muito E eu tô ansiosa Pra vocês escutarem Pra vocês escutarem Pra ter o feedback de vocês Pra vocês me ouvirem cantarem Ouvirem a Izzy Ai meu Deus Tô nervosa Nervosa Isso meu povo Não Ela é braba De verdade A mulher canta inglês Português Espanhol Essa é só dessa pati Gente Tem várias versões dela Ai eu olhei assim Rapaz Eu queria fazer Um brega Um forró de favela Que eu chamo de forró de favela Não sei se chama Brega de favela Não sei o que Não sei como você chama Mas eu chamo Forró de favela E brega de favela também É... Então eu pensei Eu olhei assim Menina Será que essa música Se botasse uma batida assim Será que ficaria boa? Fui e chamei pra ela Dê a ideia Dê a ideia Gente, gente, gente Vai sair esse remix Com a Tainá De pati Eu só queria dizer Que eu tô super Super empolgada Super feliz É... A Tainá, gente Eu sigo a Tainá Há anos E aí E aí Obrigado.